Não houve grandes surpresas na votação da segunda denúncia da PGR contra o presidente Michel Temer. Ele se safou dessa vez, mas houve alguns momentos interessantes que vale a pena comentar. Paulo Maluf, condenado pela justiça, votou a favor de Michel Temer e o voto número 171, o emblemático voto 171 que safou Michel Temer, foi dado pelo deputado presidiário Celso Jacob, que trabalha de manhã e dorme na cadeia. Outros fatos interessantes são os seguintes. O Beto Mansur, líder da tropa de choque do governo do Michel Temer, havia apelado ao prefeito de São Paulo, João Dória, para tentar convencer o deputado do DEM de São Paulo, Alexandre Leite, a votar a favor do presidente. E o Dória havia se disposto a falar com o pai do deputado. Mas não adiantou muito, ou adiantou em parte, porque o deputado mais uma vez se absteve, como fez na primeira denúncia. Aliás, o apelo do Michel Temer e de todo o governo para que Dória e Geraldo Alckmin interviessem com a bancada paulista do PSDB, parece que não rendeu fruto. Porque, mais uma vez, a bancada paulista votou em massa contra o presidente. Só a deputada Bruna Furlan votou a favor. Os outros 11 deputados votaram contra. E o PT, claro, votou em massa contra o presidente Michel Temer, não por coerência no discurso contra a corrupção, mas pela aquela velha dor de cotovelo com o impeachment de Dilma Rousseff. E outros deputados votaram pelo prosseguimento da denúncia, como o Jerônimo Morgan, deputado Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, Rubens Bueno. Esses, sim, mantendo alguma coerência com o discurso que eles fazem de combate à corrupção. Agora, Michel Temer permanece no governo até as eleições de 2018, prometendo as reformas, que, obviamente, não vão acontecer da maneira original como elas foram propostas, porque houve muita concessão até pela compra de votos. Lembrando que o governo gastou um total de 32 bilhões de reais para conseguir enterrar essa denúncia. Eu sou Felipe Moura Brasil e você pode acompanhar o nosso programa de segunda a sexta, Os Pingos nos Is, às 18h, aqui na Jovem Pan.